Olha aí a Maria do Socorro, Maria do Socorro Vera, de 33 anos, ela morreu num acidente na zona rural de Cocal, no norte do Piauí. Ela estava num carro com mais quatro pessoas que ficaram feridas, dentre elas uma criança de 5 anos, ó. Com acidente, né, alguns ficaram feridos e a Maria do Socorro acabou falecendo. Meu Deus, olha isso, gente. Essas estradas, elas realmente oferecem muito risco, né, velocidade, qualquer coisinha, a pessoa desce um aterro, vira e a família perde algum ente querido, não é, Verônica? Na zona rural, no município de Cocal, um grave acidente foi registrado durante o fim de semana, quando um homem que conduzia um veículo bateu em um muro de uma casa. O registro desse acidente foi em uma comunidade da zona rural do município de Cocal, na PI 301, a 268 quilômetros da capital Terezina. O resultado desse acidente foram cinco pessoas feridas, entre elas uma criança de 5 anos. Segundo informações da polícia, o homem, ele seguia sentido o bom princípio do Piauí, quando colidiu contra o muro de uma residência nessa comunidade, na zona rural de Cocal, e deixou esse saldo de cinco pessoas. Três pessoas, entre elas a criança de 5 anos, ficaram levemente feridas e outras duas pessoas gravemente feridas e foram socorridas pelo SAMU, assim como a polícia militar e o corpo de bombeiros, e foram conduzidas ao hospital. Uma das vítimas, uma senhora identificada como Maria do Socorro Santos Veras, de 33 anos, que deixa ir uma criança de 7 anos, sua filha, ela não suportou os ferimentos devido ao acidente e veio a óbito na unidade de terapia intensiva do Hospital Estadual de Seu Arco Verde. Ela era uma das duas que ficou gravemente ferida durante esse acidente registrado no final de semana no município de Cocal, que esse homem que conduzia esse veículo com cinco pessoas dentro colidiu contra o muro de uma residência na zona rural do município e deixou esse saldo das cinco pessoas feridas e um óbito. Essa senhora de 33 anos que veio a óbito na manhã desta segunda-feira, que estava no Hospital Estadual de Seu Arco Verde.